Vou desenhar pra você da vida um quadro Capim secou, é a hora do enquadro Ela vem sorrateira pela madrugada Com as cores do estado silenciosa e apagada A vida louca chega, passa mal, vacilou, ré Leva o bote da coral Cadê você, coringa da gargalhada? Cadê você, ladrão, cê é uma piada Pro bicho solto a tranca Pro bicho solto a tranca Pro bicho solto a tranca A tranca Ali você está trazendo nosso corpo A tranca Vai hide A tranca A tranca Cete Coincendo boa tarde senhores boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde comandos a vontade senhores vamos lá pessoal hoje aí o senhor já tão ciente vai ser simplesmente uma mega operação a gente vai entrar naquela favela ali realmente para uma pacificação pelo que eu fiquei sabendo vai ser a primeira pacificação da cidade então a gente vai ter que botar aquela favela para baixo senhores têm ciência é pacificação simplesmente não tem tiro de aviso não tem abordagem todos que vão que vão estar pelo local ninguém vai estar ali para dar os parabéns para os senhores ninguém que subiu que estiver naquela favela hoje vai estar lá para querer dar flores para os senhores todos assim que a gente botar a cara já vão querer abrir fogo contra a nossa organização essa operação senhores a gente só está fazendo ela devido ao grande ao grande movimentação da comunidade aos disparos que tem muito lá que os moradores da cidade já estava passando para a gente o nosso golpão senhores têm ciência não para de chegar ocorrências do tipo naquela naquela região e o efetivo nosso tá muito grande e esse efetivo que a gente vai estar saindo da delegacia é o efetivo que a gente vai estar voltando a gente não deixa ninguém para trás se alguém for baleado o socorro é prestado imediatamente e a gente vai lá senhores para resolver a situação de uma vez espero que seja a primeira e talvez única pacificação mas vai depender do pessoal da favela né aí isso vai depender deles acho que eles vão querer é a cada dois dias essa essa guarnição toda lá na região deles é bem como o senhor sabe a equipe de rokan assim eles vão com o armamento agora maior uma operação somente eles vão com balaclava devido à identificação dos mesmos que que a gente sabe que tem ciência que o patrulhamento deles já é dessa forma equipe de rota força tática os senhores já sabem já muito bem como fazer essa operação equipe de rádio patrulha os senhores também têm total ciência já teve treinamento aí pra isso já e pai os senhores serão essenciais nessa operação essenciais simplesmente a gente nós iremos depender muito dos senhores porque ajuda ali de cima simplesmente o combate de cima só nós teremos eles não têm combate de cima então os senhores são simplesmente essenciais essa operação nós iremos fazer juntamente com a polícia federal eles irão é não direi não não falo muito apoio mas sim vai ser uma operação em conjunto é que eles ofereceram a gente e é óbvio a gente não dispensa é ajuda no local tão perigoso sobre as formas de de entrada na comunidade nós faremos da seguinte forma quem foi que viu é se alguém não viu me fale sobre o que o da pf um integrante da pf mandou lá é as localizações onde quadro garni só vai entrar alguém não viu excelente a pm juntamente com a roca irão vim é irão pela rodovia certo irão vim pelas costas da favela é a polícia federal eles vão nos apoiar vindo praticamente do mato eles vão vir no local de difícil acesso como eles são um efetivo também deles sabem grande eles vão vir no local mais difícil acesso eles também já estão treinados para isso e nós iremos mudar a questão de rota de força tática só vão inverter a força tática que vai vir para aquele local devido ao efetivo ser maior a equipe de rota vai vir pela parte principal da favela certo e águia que vai rodar ali todo esse local a operação pessoal a gente estava estava conversando com o subcomandante de nós entrarmos é antes de todas as guarnições adentrar em a favela os águias é irão rodar um questão de dez segundos antes a favela por completo em alto alto em uma altura bem bem distante da favela porque vai ter emocionado que já vai mostrar sua localização então assim que o primeiro disparo for efetuado essa vai ser a ordem dos senhores avançarem com todas as equipes simplesmente carga bruta simplesmente 762 ali naquela favela senhores e excelente senhores essa operação de todos uma boa sorte todos aí cuidado com o tiro para o amigo e que nós voltamos todos da mesma forma que estamos saindo senhores podem embarcar nas viaturas e aguardem o o comando para sair era bom pegar mais um não só eu aqui não vai ficar mais distante um pouco eles já se deslocaram já aparentemente vamos lá senhores cada um os senhores vão ficar na posição dos senhores nas vias e vão aguardar o a ordem para os senhores adentrar positivo eu quero confirmação das unidades assim que chegar pelo que ph é próximo às entradas 4l mano porra vamos botar aqui o bagulho para baixo o cara nunca mais vai querer pacificação nunca mais como os caras eles vão fazer até lei para isso agora não é isso é bom isso é bom tomara que coloque mesmo mostrar que nós é que manda nessa porra não ó o horicópter eles em cima da gente ali o azul eles equipe alfa a rádio da equipe alfa a rádio vai aguardar na vida mesmo equipe do águia dá uma calma dá uma calma e aí 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 a rota em já tá no local e aí e aí A unidade de rocão já chegou aqui no local, sério? A equipe da PF lá entrando Entrando na favela da direita lá Cadê o L da PF? Tão atirando já Tem a Pecopão, cadê a Rádio Patrôlia junto com a rocão? Rádio Patrôlia no local aqui Eu acho que os senhores estão no local errado, Rádio Patrôlia A gente tá aqui na entrada, então... Negativo, Copão Os senhores estão por trás, o RP Tão aqui atrás já, o comandante Tão aqui atrás já A Rádio Patrôlia tinha que estar aqui com a rocão Não deveria não, tá só a equipe de rocão aqui Equipe de RP, desloca pro QTH da rocão Ah, chegaram aqui, chegaram no QTH, volta aí rocão, volta, volta Positivo senhores, alguma unidade não está no QTH adequada? Excelente Os águias, vamos começar a sobrevoar a favela Assim que eu der o comando, todos adentrarem, senhores Copão, Colato, Colato, Colato na rua, atirei no quanto tem que proar, entendeu? Copão, Copão, tira na unidade do tático, que é sério, dois equipamentos daqui já Podem adentrar, senhores, está dentro Opa, uma equipe do águia foi derrubada aí Vai, vai, vai derrubar, vai derrubar Coloca no 190, esse helicóptero não volta, pode colocar aí Moda entrando, senhores Ô, Arthur, a gente começou a trocar, receber tiro aqui antes mesmo, ter começado a ação, valeu isso? Como assim, mano? Se foi dentro da favela, já estava esperado, senhores Foi na rodovia, foi na rodovia, atrás do gerador da rodovia aqui E aí E aí É ADM olhando o chat, não Hã? Eu acho que era os ADM olhando o nosso chat Tem copão, o... Tem outra, tem outro helicóptero deles aí, vermelho Pode falar aí no cenamento, o helicóptero que saiu não volta Não, mandei já, mandei Vamo ver se não é encontrar a unidade de que estava pra cá Ô Copom, ali no momento que a Rokkan chegou ali, a gente foi recebido ali pelo helicóptero, tá certo? Aí eles aí É o Tático? Não, acho que é Spin Ah, eles estão usando incursão a pé Vamos ir dando apoio pra eles aqui, por enquanto Vamos brigar a frente aqui O Ar em cima da Rokkan aqui, tá vendo alguém aí, Ar? Negativo sem visual Muito bem rapaziada, aqui o vídeo já vai terminar devido ao OK Essa operação foi feita há um bom tempo, viu rapaziada? Eu tava guardando ela aqui Dessa operação, foi quando a gente chegou lá no servidor, beleza? No servidor que a gente tava, então Foi a primeira operação, tipo assim, simplesmente a maior operação já feita, rapaziada 40 policiais Só que teve imprevistos no caso dos águias ali, beleza? Aparentemente na hora ali, que eu cortei o vídeo ali Chegou o hacker na cidade, algo do tipo, que tirou todos os pilotos do águia, tá ligado? Então, causou algumas coisas A operação foi bem sucedida, tipo assim Todos os milianos lá foram abatidos, favela pacificada Porém, não tinha como eu colocar mais parte pra vocês Porque depois daquela hora ali, eu também fui retirado do helicóptero Então, acabou Mas, não tinha como eu tirar isso aqui Eu simplesmente escolhi esse vídeo Porque foi uma mega operação muito foda, beleza rapaziada? Espero que vocês tenham entendido Então, deixa esse like mano Escreve que não é inscrito E tamo junto E aí